Agora eu vou falar ao vivo com a repórter Indira Gomes, a Indira vai nos trazer informações, olha o que aconteceu lá na cidade de União. Um homem estava dentro de casa, havia um temporal, houve um raio lá muito forte, terminou atingindo esse rapaz que veio a óbito. Deixa eu falar com a Indira Gomes, que tem mais informações para nós, inclusive vai nos dizer se é possível se prevenir de um evento como esse. Boa tarde novamente, Indira. Boa tarde mais uma vez, Tiago. Uma fatalidade, Francisco das Chagas Rodrigues, de 39 anos, morador da zona rural do município de União, foi atingido por um raio enquanto estava dentro de casa. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu assim que deu entrada no hospital regional lá no município de União. A esposa dele também foi atingida, mas não teve ferimentos mais graves. E a gente conversa a partir de agora com o Coronel José Veloso, aqui do Corpo de Bombeiros, que vai nos dar dicas de como se prevenir numa situação dessa. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos na Chapada do Corisco, acontecem muitos raios, tem uma incidência muito grande de raios aqui em Teresina e toda essa região do Piauí, porque não dizia do Nordeste do Brasil também. O que fazer para evitar ser atingido por um raio? Bem, o raio é um fenômeno aleatório que guarda um poder destrutivo muito grande. A gente, esse fato de ser aleatório, a gente precisa ter muita cautela, porque justamente não existe 100% de segurança. Por mais que a gente mantenha algumas orientações do tipo ficar afastado de cercas, inclusive na zona rural, cercas metálicas, das instalações elétricas, da residência também é outra recomendação, porque você estando próximo, você pode até estar portando um celular, desde que ele não esteja conectado na rede. Você ficar afastado de postes, de árvores, enfim, de qualquer estrutura ou fonte de descida. O raio é uma energia que fica na nuvem, vamos assim simplificar, e ela vai procurar essa energia, vai procurar o menor caminho para atingir o solo, que é para descarregar essa nuvem. Quando a gente diz dessa forma, o menor caminho, uma pessoa no meio de um campo aberto, ele é esse menor caminho, ele está mais próximo da nuvem. Se você está próximo desse poste, dessa árvore, essa árvore, esse poste, pode ser esse menor caminho. Então a gente precisa estar muito atento a essas questões, e dentro de casa, de preferência, desliga equipamentos elétricos, dá tomada justamente para manter essa segurança. Não só desligar, mas ficar afastado dele. O raio procura sempre o ponto mais alto, então se abrigar de chuva embaixo de árvores, jamais. Jamais. Ele vai procurar esse ponto mais alto, porque ele é o caminho mais fácil para atingir o chão, vamos assim dizer. Então, quando ele atinge uma fiação, por exemplo, a nossa fiação externa é aérea, e essa fiação aérea, ele vai atingir o fio do poste, na via pública, na rua, e esse caminho para o chão é que pode passar por dentro de casa. Então alguém que esteja em contato com algum equipamento elétrico, ligado na tomada, ele pode ser esse caminho que vai conduzir a terra. Coronel, qual é a recomendação? Você está num campo aberto, onde procurar abrigo, o que deve ser feito? De preferência, se antecipe e entre dentro de casa. A residência, a prédio, estruturas, de uma maneira geral, é o lugar mais seguro. Essas estruturas que a gente diz, porque eu tenho... Quando eu estou dentro de casa, ele forma o que tecnicamente chama gaiola de Faraday. Até dentro de um carro. O raio pode cair num carro, sim. Agora você não vai ficar com o braço fora do carro, porque senão você vai ser esse captor desse raio. Então, essa estrutura que você vai manter. Você está num campo aberto, então você já vai reduzir essa sua altura, ficar de preferência, inclusive, deitado, aguardando esse momento chegar. E lembrando que a gente associa o raio a uma nuvem, a uma chuva. Não confie nessa informação como verdadeira. O raio pode atingir o solo antes de uma nuvem chegar, vamos assim dizer. Então, não precisa ter nuvem para ter raio. Não precisa estar chovendo para ter raio. Não precisa estar chovendo. Tem uma crendice, principalmente entre as pessoas do interior, de cobrir espelhos durante uma tempestade ou durante trovoadas. Isso procede? São mitos. Na verdade, o raio, como a gente disse, é um fenômeno da natureza. Ele é bem aleatório. Ele não escolhe exatamente um lugar. O para-raio que a gente coloca para captar é justamente um meio que a gente vai fazer. Se o raio vier atingir aquele prédio, ele dissipa, dispersa para não atingir a estrutura e os equipamentos que nós temos no prédio. Então, toda, como é que eu digo assim, esses mitos, todos eles, se você está usando um celular, ele vai atrair. Se você tem aparelho dentário, atrai. Então, as pessoas têm alguns mitos que não correspondem, não têm fundamentação científica. A gente já viu muitas situações, inclusive, de rebanhos, né? Do gado ser atingido, morrerem vários animais por conta de um raio. E de muitas pessoas também, ou através de choques elétricos provocados por raios. O senhor tem uma estatística da frequência com que isso ocorre no Piauí? Não. Infelizmente, nós não temos aqui. A ocorrência, ela dá entrada, basicamente, nos hospitais. Até porque o atendimento tem que ser de imediato. E vale salientar que o atendimento, o primeiro atendimento, em qualquer caso de choque elétrico, ele é primordial. O ser humano, sem respirar, são quatro minutos. Ou seja, o menor espaço de tempo para se chegar a um atendimento médico hospitalar é praticamente maior do que isso aí, em torno de dez minutos. A gente fala dessa forma porque, geralmente, uma descarga elétrica, eu tenho uma obstrução das vias aéreas. Ou seja, o primeiro eu tenho que liberar, geralmente, a língua daquela vítima, daquela pessoa que foi atingida. E eu tenho uma descompensação cardíaca. E aí eu tenho que ficar mantendo a reanimação cardíaca dessa pessoa até ter o atendimento médico. Então, o atendimento médico é fundamental. Médico não. O atendimento correto, de primeiros socorros, em caso de acidente com eletricidade, é fundamental. A gente agradece, então, a participação do coronel José Veloso, informando aí, Tiago, como a gente deve proceder para tentar salvar a vida de alguém que é vítima de raios ou choques elétricos. É preciso também, Tiago, que a gente, todo cidadão brasileiro, a gente não tem muito esse costume de se informar e de saber um pouco mais sobre esse atendimento de primeiros socorros. A exemplo do que acontece no Japão, todo mundo lá já é treinado para isso na escola, né? Bom seria se aqui no Brasil também a gente ganhasse esse hábito. A gente volta com você, Tiago.